Bom dia gente, com fé, tudo dá certo aí ó Aí ó, Deus tá prosperando, Deus tá abençoando Cachote aí, a gente não é pedreiro, mas como se diz, tenha força de vontade, tem Deus do lado aí Então, fazendo os pilares aqui dos quartos dos meninos Aí ó, já fizemos dois pilares, meu irmão fez esse cachote aí Ele não pôde mexer, que ele arrumou outro serviço Ele tem que fazer outras coisas, que ele também tem família dele pra cuidar Aí eu dei continuidade, gente Aí a obra não parou não, graças a Deus É o sonho dos meninos aí, ter o quartinho deles, já tá crescendo Com Deus do nosso lado, a gente vai fazendo, tá vendo? Não repara a bagunça dele não, mas é porque tá, é obra A obra fica um pouco bagunçada mesmo, eu tô arrumando ali Antes de fazer o concreto, eu ajeito do local Aí, tá vendo, gente? Aí ó, que benção, olha Aqui eu vou fazer uma cinta Vai ter cinta aqui, que a laje vai vir até aqui, ó A laje vai pegar até aqui Aí, gente, não tem nada de dificuldade Aí, olha, tá vendo? Só pedreiro não, tá, gente? Só pedreiro não Só tô, assim, esforçando pra fazer aí Porque não tá fácil, né? Pagar mão de obra, não tá fácil Se tivesse condições, eu pagava Mas aí a gente vai, pega o prumo, né? Usa prumo Só usar prumo, né? Usar linha Pra pôr as... Não é linha aí, ó Usa linha, usa prumo Coloca no prumo Nivela direitinho É... Reforça as... Aliás, tábua, tá vendo? Amarra bem direitinho, ó Aí, tá vendo? Na linha eu vou pôr mais um reforço No meio de cada um desses vão aí Vou pôr mais um reforço Como eu coloquei nesse aqui Porque Esse ficou certinho, ó Aquilo ali abriu um pouquinho, ó Não dá pra ver daqui, não Mas ele abriu um pouquinho Porque Ele tava só com esses aí Eu falei, o quê? Nesse daqui eu vou Pôr reforço no meio Aí ele ficou certinho Só em cima que ela ficou meio Torta, meio ruim aqui É porque a tábua abriu Aí eu fui arrumei ela, tá vendo? Tá vendo a tábua lá no... Arrumei ela Então, gente, é isso aí Então, quem quer consegue, né? Quem quer consegue Fica essa dica aí Então Às vezes você tá com sua obra parada Aí o pedreiro não tá podendo fazer Se acontecer alguma coisa Eu tenho que pegar outra obra rápido Né? Sua obra, às vezes Você tá com pouco dinheiro Não tá tendo condições Olha no YouTube aí Tem muitos vídeos Muitos pedreiros ensinando a fazer caixotaria Né? Eu vou fazer cinta aérea aqui, tá vendo? Mas eu já tenho noção de todas as cintas aéreas Depois eu vou filmar Se vocês quiserem, eu vou filmar a cinta aérea Aí, tá vendo, gente? Então, é o sonho aí Dos meus filhos Deus tá abençoando aí Me ajudando Eu não sou pedreiro, tá? Não sou pedreiro Então, muitas coisas Eu nem vou saber falar pra vocês, não Mas é isso aí É? Tá tudo nivelado, tá? Isso aí a gente usa no nível Com a cinta aqui, né? Os dois ferros de baixo Tá nivelado Vou pilar ali Esse aqui eu nivelei Sozinho Eu e o ajudante Que paguei ele 15 reais Paguei ele 15 reais Me ajudar Isso aqui é rapidinho Nem uma hora de serviço Gasta pra encher um pilar desse, não Viu? Então Tô fazendo final de semana Domingo Aí tá nivelado também Esse ali Tá nivelado com esse aqui Nivelado com esse ferro de baixo aí, ó Então é isso aí É? Pra pôr a cinta Pôr a cinta Aí, três pilazão É? E pilar reforçado Se dá pra ver que é reforçado Porque vai ser construído por cima também Vai ter mais de dois andares por cima Vai ser construído por cima também Vai ter construção por cima, tá? Olha a altura pra vocês verem Olha a altura Vai ter dois andares E futuramente, se Deus permitir Até três, né? Então tá É isso aí O vídeo que eu queria compartilhar com vocês aí Deus abençoa E Deus na frente O barco vai tudo bem Tchau Tchau Obrigado.